Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem, a ferramenta que nós vamos configurar hoje, ela se encontra no painel de controle, mas quem não tem o ícone do painel de controle criado na sua área de trabalho, então assista o nosso vídeo, onde eu explico como criar o atalho do painel de controle para a sua área de trabalho. Perfeito? Então vamos abri-lo? Bem pessoal, aberta aqui o painel de controle, a ferramenta que nós vamos estar configurando hoje é o mouse. Então vamos abri-lo? Dá um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Bem pessoal, aberta aqui essa nova janela, nós estamos então na propriedade do mouse. Perfeito? E nós vamos começar hoje pelo tópico botões. Pessoal, eu vou estar fazendo as configurações e no decorrer das configurações vocês vão observando ou se o mouse de vocês é parecido com o meu. Por quê? Existem vários computadores diferentes, com vários mouses e configurações diferentes. Mas se vocês observarem que as configurações são parecidas, então siga em frente nas configurações. Então bora para as configurações? Vou dar apenas um clique aqui com o botão esquerdo do mouse sobre botões. Abre essa nova janela, configuração dos botões. Alterne entre os botões primário e secundário. Marque esta caixa para que o botão da direita seja usado para funções básicas, como selecionar e arrastar. Pessoal, por padrão, o botão esquerdo é que vem com essas funções de selecionar, arrastar, clicar. E ele é o botão primário e o botão secundário é o botão da direita. E aqui nessa função, eles estão nos dando a opção da gente alternar entre o botão primário e o secundário. Perfeito? E quem quiser inverter então o primário com o secundário, é só dar um clique nessa caixinha e está marcando para alternar. Perfeito, pessoal? Então, vocês observam que o lado esquerdo estava azul e quando eu marquei, o lado direito passou a estar azul. Eu vou desmarcar e vocês vão observar. Olha aí. Pessoal, mas é o seguinte. Essa função aqui vai ficar a gosto de cada um. Eu prefiro deixar o botão esquerdo com essa função primária, porque a gente já está acostumado há muitos anos, né? Mas quem quiser alternar, é só marcar esta caixinha. Perfeito? Aí fica a gosto e critério de cada um. Então, vamos para a próxima. Velocidade do clique duplo. Clique duas vezes na pasta para testar sua configuração. Se a pasta não abrir nem fechar, tente usar uma configuração mais lenta. Aqui do lado está a pasta de demonstração. No caso, a gente vai dar dois cliques sobre ela para ver a rapidez com que o nosso ponteiro do mouse abra as pastas. Vamos testar. Dá dois cliques. É muito rápido, pessoal. Mas, pessoal, se a gente estiver com a configuração rápida e a gente clicar nas pastas e ela não abrir, Então, a gente pode estar movendo esse ponteiro do mouse para o canto que a gente queira, né? Para mais lento. Fica a gosto de cada um. Eu prefiro deixar na opção bem rápida, que para mim tem funcionado perfeitamente. Toda vez que eu tenho clicado nas pastas, ela tem abrido rapidamente. Perfeito? Pessoal, é o seguinte. Nessas configurações do ponteiro duplo, essa configuração funciona da seguinte forma. Um clique, você seleciona a pasta e dois cliques, você abre a pasta. Então, vamos para a próxima? Trava do clique. Ativar a trava do clique. Permite destacar ou arrastar itens sem ter de manter o botão do mouse pressionado. Para usar esse recurso, pressione rapidamente o botão do mouse. Para soltar, clique no botão do mouse de novo. Pessoal, essa opção aqui é muito interessante quando ela está marcada assim como a minha está. Vou fazer um exemplo aqui. Suponhamos que eu queira arrastar essa janela para o canto direito. Perfeito? Então, quando essa opção está ativada, eu dou apenas um clique com o ponteiro esquerdo mouse sobre ela e eu arrasto. Eu não preciso mais ficar com o ponteiro do mouse apertado para eu arrastar ela para onde eu queira. Perfeito? Eu dei apenas um clique e eu arrasto ela para onde eu quiser. E para soltar, é só dar um clique novamente no ponteiro esquerdo mouse. Perfeito, pessoal? Aqui tem as configurações dele, como funciona. Vamos abrir. Então, aqui está a configuração dele. Funciona da seguinte forma, pessoal. É o seguinte. Quanto mais curto estiver, mais rápido eu travo e arrasto o meu objeto. Se ele estiver totalmente no lado curto, então apenas um clique já trava e eu posso arrastar meu objeto. Agora, quanto mais pular do longo, mais demorado fica para eu travar. Vou fazer a demonstração aqui para vocês verem. Aqui, coloquei no longo e dei o OK. Então, cliquei aqui. Eu tenho que arrastar um pouquinho primeiro. Depois que eu arrasto um pouquinho, segurando o ponteiro, aí quando eu solto, aí ele já está pego. Aí eu não preciso mais ficar com ele apertado. Aí eu clico novamente com o botão esquerdo mouse e ele solta. Então, pessoal, se ele estiver no mais longo, então eu vou ter que arrastar ele um pouquinho e depois que eu soltar, que a trava vai funcionar. Mas quanto mais curto ele estiver, apenas um clique, um ponteiro esquerdo mouse, ele já fica travado. Então, eu recomendo, pessoal, que vocês deixem na opção mais curto. Quanto mais curto, mais rápido para travar a trava. Agora, se você quiser deixar também no mais longo, fica a gosto de cada um. Depois disso, vem em OK e vem em Aplicar. Então, clica no botão esquerdo mouse. Então, pessoal, agora nós vamos para o próximo tópico, que é ponteiros. E a gente vai abrindo. Então, clica no botão esquerdo mouse. Aqui já abre essa janela. Então, pessoal, aqui é o esquema dos ponteiros do mouse. Perfeito? Eu estou aqui no meu esquema, que eu renomeei aqui com o meu nome, Enelis. Mas eu posso estar mudando também o esquema. E aqui tem vários esquemas pré-definidos. É só vir aqui nesse Vzinho e vamos abrir. Então, clica no botão esquerdo mouse. E aqui a gente pode estar encontrando vários esquemas. Padrão do Windows, este é grande. Padrão do Windows, grande. O Windows em preto, este é grande. O Windows em preto, grande. O Windows invertido. O Windows pré-definido. Então, pessoal, por pré-definição, esse aqui é o esquema que vem definido no sistema Windows. Então, vamos ativá-lo? Então, clica aqui em cima dele. Então, aqui do lado, a gente vê a aparência dos ponteiros. E aqui as funções dele. Seleção normal. Vai aparecer, então, esse ponteiro aqui. Seleção de ajuda. Vai aparecer esse ponteiro com um pontinho de interrogação. E trabalhando em tela de fundo, vai aparecer esse ponteiro do mouse. E uma bolinha rodando em cima. Pessoal, deixa eu dar uma informação aqui. Muitas pessoas, quando estão fazendo um tutorial, algumas ficam constrangidas quando eles vão abrir algum aplicativo, alguma configuração, e aparece essa bolinha rodando em cima do ponteiro. Porque muitos podem pensar que o computador da pessoa está lento ou está demorando a abrir. E, na verdade, é justamente o ponteiro do mouse que está configurado para essa função. Olha só. Trabalhando em tela de fundo. No caso, é a área de trabalho. Então, olha o ponteiro que vai aparecer. Aqui do lado está ocupado. Também é uma bolinha. Isso aqui é quando você vai abrir um aplicativo, um jogo, qualquer programa. E antes de ele abrir, ele fica rodando isso aí. Mas, pessoal, qualquer um desses ponteiros aqui, desse esquema, a gente pode estar mudando, pessoal. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Vamos supor que você fique constrangido de trabalhar, fazer o tutorial, e aparecer esse ponteiro do mouse com essa bolinha aqui. Então, se você queira mudar esse esquema aqui. Então, você dá um clique em cima, né? Esse ponteiro. Então, você vem aqui nesta opção aqui de baixo, que é procurar. E a gente vai abri-la. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, pessoal, abre essa nova janela. E aqui do lado eu tenho dezenas e dezenas de opções de ponteiro que eu posso escolher e substituir o ponteiro que eu queira, né? Aqui, se eu descer da barrinha também, eu vou encontrar outras dezenas e dezenas de ponteiros diferentes. Perfeito, pessoal? De todas as espécies, de todo jeito, né? Então, vamos supor. Esse aqui eu gostei bastante, esse pequenininho aqui, ó. Vamos escolher ele. Para escolher um ponteiro para a gente substituir o que a gente quer, é só dar um clique em cima com o botão esquerdo do mouse. Ele aqui embaixo já fica selecionado. Então, a gente vem em abrir. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. E a gente já observa, pessoal, que a gente mudou o ponteiro do mouse. Não está mais aquele ponteiro do mouse com a bolinha em cima. Perfeito, pessoal? E da mesma forma, pessoal, que eu mudei esse ponteiro do mouse aqui, vocês podem estar mudando qualquer outro ponteiro, né? Seja os que estão em cima, ou seja, o que está embaixo. Descem na barrinha. Bem, pessoal, esse ponteiro aqui, que é essa mãozinha aqui, vamos ver para que ele serve. Seleção de link. Ah, pessoal, quando a gente vai selecionar um link, uma suposição de eu encostar aqui no link, qualquer link, olha aí, já transforma em mãozinha. Então, é para isso que esse ponteiro vai aparecer, né? Para selecionar os links. Esse outro aqui é para mover... Ah, isso aqui é quando você vai mover uma caixinha, pessoal. Tipo, arrastar, mover, né? Do lugar para o outro. Perfeito? Então, pessoal, é como eu disse. Qualquer um desses ponteiros, vocês podem estar mudando, né? Se vocês não gostar de um estilo de ponteiro, vocês podem vir aqui e procurar o outro para trocar. Então, pessoal, tem uma infinidade de ponteiros, de diversas cores. Tem esse claro, tem os escuros, tem vários formatos de ponteiros. Isso aí, pessoal, vocês podem escolher a pé ou prazer do jeito que vocês quiserem, né? Configurar o esquema de vocês. Após fazer isso, pessoal, se vocês quiserem salvar o esquema com o nome de vocês ou com o nome renomeado do jeito que vocês queiram, é só dar um clique aqui nessa opção salvar com, com o botão esquerdo do mouse, né? Aqui é o Windows para definir, mas vocês podem apagar. Vamos colocar, então, aqui esquema novo. Esquema novo. Perfeito? E é só vir em OK, então OK. Olha aí, pessoal. Esquema novo. Então, esse esquema passará a ter os ponteiros do mouse que a gente escolher. Perfeito, pessoal? Então, a gente pode estar escolhendo os ponteiros do mouse da forma que a gente quer. Pessoal, aqui eu dei só uma rápida explicação, mas vocês podem estar aí mudando e escolhendo da forma que vocês queiram. Deixar no estilo de vocês mesmos. Perfeito? Então, após fazer isso, é só vir em Aplicar. Bem, pessoal, agora nós vamos para o terceiro tópico, que é opções do ponteiro. Vamos abri-lo. Aberta aqui, então, esse novo tópico, vamos aqui para a primeira opção. Movimento. Selecione uma velocidade de ponteiro. Selecione uma velocidade de ponteiro. Tem aqui a opção lenta e a opção rápida. Vocês observam que o meu aqui está com o ponteiro na rápida. Pessoal, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é a velocidade que vocês vão movimentar o ponteiro de um lado para o outro, pessoal. Tem muitas das vezes, vou fazer uma mudança aqui, que o ponteiro está bem aqui no lento, vou deixar aqui. Então, olha, pessoal, para eu arrastar o ponteiro do mouse, um milímetro aqui, é uma dificuldade tremenda. Eu arrasto aqui e o ponteiro custa sair do lugar. É por causa dessa configuração aqui. Então, para vocês torná-lo mais rápido, mais fácil, é só vocês arrastar. Olha a dificuldade para arrastar. Para a opção mais rápida. Quanto mais rápido, mais fácil é para ele movimentar. Olha aí. Pronto. E, de repente, pessoal, se vocês, nessa opção aqui, vocês colocou mais rápido, e vocês perceberem que ele ainda não está rápido o suficiente, vocês gostariam que ele estivesse mais rápido. Então, vocês vêm aqui nessa opção aqui, se o ponteiro do mouse de vocês for parecido com o meu. Então, vocês dão um clique. Vêm nesta opção aqui, configurações, e dão um clique com o botão esquerdo do mouse. Vai abrir essa nova janela. Então, pessoal, aqui a gente já encontra a opção, que é a velocidade do ponteiro. Aqui está a opção lenta. E, no extremo, está a opção rápida. Aí, pessoal, o que eu observo aqui é que a seta está mais para o lado rápido. E, se de repente, a de vocês estiverem assim no meio, e vocês querem torná-lo mais rápido, vocês dão um clique e arrastam para mais rápido. Feito isso, pessoal, é só vir no OK, e o ponteiro do mouse de vocês estará na opção mais rápido. Aí, pessoal, se vocês perceberem que com essa configuração ficou muito rápido, então vocês podem regular aqui, né? Da forma que vocês queiram. E aí fica a gosto de cada um também. Feito isso, aqui embaixo também tem a opção aqui, ó, aprimorar precisão do ponteiro. Eu vou desmarcar aqui, pessoal, essa opção aqui. Olha aqui, pessoal, ó, estou indo um lado para o outro aqui, que dificuldade, ó, para tentar marcar a caixinha. Aí, consegui, vou dar um clique. Pronto. Então, pessoal, é isso que acontece quando essa opção está desmarcada. A gente custa chegar no local onde que a gente queira, né, clicar o ponteiro do mouse. Então, se essa opção estiver desmarcada, é só marcar. Então, clica com o botão escrito no mouse sobre ela. E vamos para a próxima. Ajustar a mover automaticamente o ponteiro para o botão padrão em uma caixa de diálogo. Pessoal, essa opção aqui é muito importante, pessoal. Eu vou fazer a demonstração aqui para vocês verem. Vou aplicar e vou dar o OK aqui. Então, pessoal, vocês observam que eu fechei a janela da propriedade do mouse e eu vou abri-lo novamente. Então, pessoal, vocês viram, quando eu abri novamente o mouse, o ponteiro já veio automaticamente aqui para a opção OK. Então, eu vou voltar aqui na opção do ponteiro e vou desmarcar esta opção. Vou vir aqui em aplicar e vou aplicar. Vou dar o OK para fechar e vou abrir novamente o ponteiro do mouse, dessa vez com essa opção desmarcada. Olha bem, pessoal. Vocês perceberam o que aconteceu? A janela do mouse abriu, mas só que o ponteiro ficou lá no link. Ele não veio para a janela. Perfeito? Então, é isso que acontece. Quando aquela opção está marcada, o ponteiro do mouse vem automaticamente para a caixa de diálogo. E quando ela está desmarcada, o ponteiro do mouse fica no link que a gente clicou. Então, pessoal, eu costumo deixar esta opção sempre marcada. Mas isso aí pode ficar também a gosto de cada um. Então, aqui embaixo, vamos descer visibilidade. Exibir rastro do ponteiro. Pessoal, esta opção aqui também vai ficar a gosto de cada um. Vou marcar aqui para vocês verem. Dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Tem aqui a opção curto e longo. Olha aí, pessoal. Vou arrastar o ponteiro do mouse aqui. Vocês observam que atrás dele vai formando um rastro. Quanto mais vem o curto, vai aparecendo também um rastro, mas é bem mildinho. Deixa eu pôr aqui no meio. Aí, fica menor também, mas aparece o rastro. Ou longo ou curto, pessoal. Isso aí vai ficar a gosto de cada um. Eu prefiro deixar sempre esta opção desativada. Mas isso aí fica a gosto de cada um também. Vamos para a próxima. Ocultar ponteiro ao digitar. Então, pessoal, esta opção também é muito interessante deixar ela marcada. Porque, de repente, a gente está digitando texto em uma outra área. Então, é interessante ele ficar oculto. E só aparecer quando a gente mexer nele. Mas também fica a gosto de cada um. Perfeito? Vamos para a próxima. Mostrar local do ponteiro quando CTRL, que é a tecla CTRL, for pressionada. Pessoal, isso é bem interessante. Se você quer, se você está fazendo algum tutorial, você quer marcar alguma referência, tipo, vou marcar aqui o OK. Então, você aperta a tecla CTRL, olha aí a bolinha que fica aparecendo. Qualquer local que tiver o ponteiro do mouse, e você apertar a tecla CTRL, vai aparecer essa bolinha para marcar, mostrar o local do ponteiro. Perfeito? Então, esta opção marcada é isto o que acontece. Se ela estiver desmarcada, você apertando a tecla CTRL, não vai aparecer aquela bolinha para mostrar o local do ponteiro do mouse. Então, é bom deixar ela marcada, se você quiser fazer alguma demonstração. Feito isso, vamos aplicar. Então, pessoal, vamos para a próxima aqui, que é a opção Roda. Vamos dar um clique. Então, pessoal, aberto aqui, nós temos a rolagem vertical, e embaixo temos a rolagem horizontal. Pessoal, esta opção aqui fica mais evidente para quem trabalha, seja no notebook, no computador de mesa, com os mouse que tem aquela rodinha no meio. Perfeito? Isto fica mais evidente quando a pessoa vai ler um texto, ou abrir alguma janela onde tem muitos links, e a pessoa quer descer ou subir. Pessoal, abri aqui, então, a janela do explorador de arquivos, ou Windows Explorer, como preferirem. E o que acontece, pessoal? Se ela vai descer para baixo, para ver os links que estão embaixo lá, dependendo da configuração que está lá, mas vai ser uma dificuldade para chegar lá embaixo, pessoal. Aqui ainda é pouco link, mas vai que é um texto grande, ou uma leitura que é de PDF, que tem que é tantão de link, tem muito texto para baixo, ou para o lado também, pessoal. Então, é para isso que serve, pessoal, aquela configuração lá. Vamos voltar? Então, pessoal, voltamos aqui. Então, é interessante, pessoal, marcar aqui uma quantidade de linha maior do que uma, né? Para que, quando a gente rodar a fotinha do ponteiro do mouse, a gente poder descer mais linha ou subir, né? Aqui é a parte vertical, mas embaixo está a horizontal. Então, essas opções aqui vocês vão configurar de acordo com o gosto de vocês. O que vocês acharem que estejam bons para vocês, perfeito? Lembrando que quanto mais alto, mais rápido é para descer, ou para subir, ou para movimentar para o lado, ou para o outro. O ponteiro do mouse, esses mouse que tem essa rodinha que fica mais evidente. Mas isso é específico para vários tipos de mouse também, perfeito? Pessoal, aqui eu dei só uma explicaçãozinha básica sobre o ponteiro do mouse, perfeito? Em outra oportunidade, nós vamos falar sobre configurações avançadas, perfeito? Se o ponteiro do mouse de vocês for parecido com o meu, então vocês veem aqui nessa opção. De repente, vocês não gostaram das configurações que vocês fizeram. Então, vocês podem estar entrando nos tópicos que a gente configurou e desfazendo as configurações, voltando do jeito que estava, e vir e aplicar, né? Ou de repente, se vocês quiserem também voltar ao padrão, restaurar o padrão, é só clicar nesta opção e voltar ao que era antes. Mas isso aí, pessoal, fica a gosto de cada um. Lembrando que essas configurações que nós fizemos, como eu disse, são configurações simples, em outra oportunidade, eu vou estar falando sobre configurações avançadas. Então, nessa nova tela, já aparecem algumas configurações avançadas, mas isso é para uma próxima aula. Perfeito, pessoal? Então, abri aqui só para mostrar. Terminada, então, pessoal, as nossas configurações, a gente, então, aplica e vamos encerrar dando OK. Bem, pessoal, vamos sair aqui? Pessoal, é como eu disse, vocês podem estar testando as configurações do ponteiro do mouse quantas vezes vocês quiserem, né? Pode estar testando, não precisa ter medo, pode brincar com o ponteiro do mouse em vocês, pode trabalhar da forma que vocês queiram, né? Se vocês não gostarem, vocês podem reverter a situação, mas o interessante é mexer na máquina mesmo, perder o medo do computador e trabalhar, né? E fazer os diversos esquemas que vocês queiram, né? Quantas vezes vocês quiserem. Perfeito, pessoal? Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha para nós. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e até o próximo. Fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau